E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Quer ver como que a gente fez a extensão dessa obra muito rápido? Então vem com a gente nesse vídeo porque tá muito bacana. Bom, de início nós estamos mostrando como era antes. Aí um muro velho que foi derrubado para a gente aumentar. Nós vamos fazer um cômodo aqui, na verdade é um cômodo, e mais um quartinho, aquele famoso quartinho para guardar as bagunças. Então a gente fez uma sapata, na verdade duas sapatas, e nós estamos esquadrejando aí o cômodo a ser construído. Só que a gente quer dar uma dica muito prática e muito rápida para vocês nesse vídeo. A gente tá fazendo amarração do radier e do toco de coluna, né? O radier é de 80 por 80 e o buraco ficou com 90 centímetros por 90 e 1 metro de profundidade. Nós vamos alinhar e aprumar aí o toco e começar a encher. O concreto utilizado foi dois carrinhos de areia, um saco de cimento e dois carrinhos de brita, tá pessoal? Então a gente gastou aí mais ou menos dois traços, né? Dois sacos de cimento em cada sapato, enchendo aí a altura da sapata de 30 a 35 centímetros. Como nós não vamos fazer uma construção muito alta para cima, não tem necessidade. Só vai ser construído mais um pavimento em cima e aí então está show de bola. O toco, a ferragem que a gente usou, a coluna é de 5,16, tá bom? Aquela coluninha pronta e aí a dica que eu quero falar para vocês, muito fácil, muito prática, não tem coisa melhor. No mesmo dia que a gente encheu essas sapatas, nós já fizemos aí o pescoço da coluna para cima e depois a gente aterrou, como vocês vão ver no vídeo aí, a gente aterrando, a gente fez os dois pescoços, tudo no mesmo dia. Acabamos de concretar, eu botei uma tábua no fundo aí da sapata, entijolei aí os dois tocos de coluna, né? O arranque, depende da sua cidade e aí agora a gente está jogando terra para dar firmeza, pois o tijolo está com a massa ainda mole, então se você encher, corre o risco de abrir. Então a gente aterrou bem devagar, aterramos e aí jogamos o concreto, vocês vão observar aí, nós jogamos o concreto e fizemos isso tudo no mesmo dia, tá pessoal? Então é uma dica aí para você que está assistindo, que é muito rápida e muito prática. Se você quiser adiantar um serviço, fica essa dica do amigo Oliveira aí. Bom, agora nós vamos começar a concretar e lembrando pessoal que as medidas aí desse cômodo é 3 metros por 4, só que ele vai ser dividido para deixar um quartinho de ferramentas, 3 metros por 2,80 e o quartinho de ferramentas vai ser 3 metros por 1,10. Agora a gente está fazendo a ancoragem, nós furamos aí a coluna, o pilar e vamos colocar um pino de ferro para amarrar o baldrame, tá? Aí a gente já deixou aí todo o baldrame amarrado e pronto somente para encher. Nós fizemos isso tudo num dia, nós começamos mais ou menos a fazer isso aí umas 7 e meia da manhã e quando foi por volta de 3 horas, 3 e meia, a gente já tinha deixado isso prontinho para fazer a próxima etapa agora que é colocar o madeiramento e encher aí os baldrames para iniciar o entijolamento. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, um forte abraço para vocês e que o Senhor Jesus Cristo os abençoe. Tchau! 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 Tchau!